E o Terescine, que vem fortalecer a presença piauiense no audiovisual, um setor que movimenta um grande número de produções aliadas ao streaming e potencializadas por esse mercado sempre ávido por novidades. Para saber mais informações desse projeto que valoriza o cinema e o audiovisual, nós estamos recebendo dos coordenadores do projeto, o Ítalo Damasceno, seja bem-vindo. Adorei, adorei a blusa também, tá? Então, como produtor, o que a gente pode esperar essa semana especial no Terescine? Que valoriza o audiovisual no Piauí e em Teresina, é claro, e a gente fica ansioso, né? Nossa, a ansiedade tá mil, a gente tá super feliz porque a gente vai exibir filmes nacionais e uma grande programação, inclusive, de produção piauiense também, da melhor qualidade. Ótimo. Totalmente gratuito. A gente pede para a entrada ser apenas um quilo de alimento ali no Sesc Cajuína. Ótimo. A gente tá trazendo filmes dos mais diversos lugares do país, inclusive filmes premiados em grandes amostras, nacionais e internacionais, mas todas de produção local, além dos cursos que estão acontecendo ao longo de todos os dias. Muito enriquecedor em todos os aspectos, para quem quer entrar no mundo do cinema e entender um pouco mais do audiovisual, é uma maravilha, né? Então, quem são os convidados aí que vão passar pelo Terescine hoje? Conta pra gente. Olha, hoje que é a abertura, é uma amostra específica só para curtas piauienses. Então, tem curtas sobre uma mulher que vive na Serra da Capivara, tem curtas sobre o Bumba Meu Boi, tem uma animação piauiense, feita totalmente aqui. E de cursos, pela manhã teve o curso com a Ana Abreu, um curso para documentários, e nesse momento está acontecendo a aula para o curso de roteiro de ficção com o Elzeman, que ele é o coordenador de uma das mais importantes escolas de audiovisual do país, que está aqui para dar essa aula. E está aí, ó, a programação completa, inclusive de hoje, pode voltar de hoje aí para a gente ver, às 18 horas, né? Tem ali até sexta-feira, ó, toda a programação está aí no Instagram também, que você pode conferir no Sesc Cajuína, com todos os detalhes, ó, mostra a chapada do Corisco, tem aí oito horas um coquetel especial, e por aí vai até a sexta-feira, né? Até a sexta-feira. É, sempre os curtas a partir das 18 horas e os longas às 19h30. Um beijo para o meu amigo Riva, que eu já vi ali, marcando presença também, né? E os projetos revelados ao público hoje, você vai conferindo aí, não só na programação, como também tem que ir lá para poder, né, sentir na pele a emoção. É, porque a melhor coisa é você poder assistir o filme... Não adianta a gente estar aqui falando, né? É, e depois trocar ideias, ver as impressões, isso é que, na verdade, uma mocha como essa realiza, porque aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, várias mochas online, só que você só via sozinho e depois você não tinha com quem trocar. Não tinha muita graça, agora a gente tem como trocar e indo até lá. Obrigada, sucesso, a gente se encontra por lá, né? E é isso, gente, fica a dica, Terezinha vive aí esse momento histórico para arte audiovisual no nosso estado, bom demais!